Música É com vocês, Eduardo Oquim, o Vasco Marquinhos Boa noite, gente Vamos dançar o nosso Borega do Pará? Boa noite Simbora, minha banda Boa noite Boa noite Boa noite Vem 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 Pra mim, entenda que eu tô aqui Mas assim, aplica O que é que você quer dizer, dizer que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer, dizer que é tão bonita E você libera uma dessa parada Uma noite não é nada, mas a gente grita a fim Não libera, não quer, não quer, não quer Diz e fluem o que é que ela vira, diz que é Mas assim, aplica O que é que você quer dizer, dizer que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer, dizer que é tão bonita Isso é o brega, país E o aluno que o sábado vai compreender O que é que você quer dizer, dizer que é tão bonita O que é que você quer dizer, dizer que é tão bonita O que é que você quer dizer, dizer que é tão bonita São das marcantes. Eduardo Gui, o saldo da Índole Braga. Sou do Brasília. É o Braga. É o Brasília. É o dia meu, o sossego. Toda vez que cheguei a terra de mim. É o Cigarô. Os meus desejos Toda vez que eu adenço em mim Invadiu meu pensamento Ensinou a minha paz O que sou meu coração Juntei essa bebida Com esse cheiro de mulher E corpo de violão Ela desce, desce comigo Ela desce com meu coração Ela desce com meu corpo E corpo de paixão Ela desce, desce comigo Ela desce com meu coração Ela desce com meu corpo E corpo de paixão É a Brega Paraná e se navegar Pra você, Eduardo Quinto, Samuel do Brega Alvinor E a galera do Capão Obrigado, gente Valeu